Salve galera, to eu na área, iniciando aqui uma série no ARC, certo? No mapa The Order E vamos lá, o negócio aqui é sobreviver, né? Conquistar a ilha Vamos lá, to jogando no rosto solo, ok? Vamos lá, vou correndo, fugindo dos mosquitinhos E assim, vamos lá, to começando essa série e a nossa meta aqui é conquistar a ilha, né? Olha lá os bichos lá, conquistar a ilha, enfrentar os bosses, fazer tudo que tem que fazer aqui nesse mapa, né? É quase tudo, né? Porque, cara, tá aquela zona, né? Treta, não sei se eu vou conseguir não, mas vamos lá, vamos tentar Bom, acabei de spawnar aqui, galera, essa região aqui eu gosto muito de spawnar aqui, ó Muito legal, ali a Redwood, ó, é pertinho Muito bom, muito bom Não vou me estabelecer por aqui mesmo, não vou muito longe, não Caraca, velho, olha os Raptors lá já, ó, oi, tá Mano do céu, o negócio aqui não tá fácil, não Ih, tá vindo pra cá Não, 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 vem pra cá, não Vem pra cá, não, vela Tá lá, cara, vai trazer os bichos pra mim Hum, corre, Twill Vou lá pra cima, vou subir Vou subir Vou ali pra aquele lado lá, ó Caramba, cara, quanto Raptor Puta merda Já começamos bem Eita, Micro Raptor Corre O Micro Raptor aqui Ele ali, ó Ai, os Raptors ali Corre, Twill Corre, Twill Vai sobrar pra mim, o próximo vai ser eu Olha lá Só que você falou, espero que ele seja forte Pra aguentar Caramba, velho Cansou Já começamos bem, né Fugindo Bom, ola É por aqui, galera Eu vou ficar aqui por enquanto mesmo Não vou sair correndo muito no mapa, não Mas eu vou Fazer aqui um barraquinho, né Aí a partir daqui a gente vai Vai lá pra dentro É isso aí Ó, opa Aqui, ó Bomba de petróleo Dá pra colocar aqui Via de petróleo Poxi Outra É outra, rapaz É duas V de petróleo, hein Que beleza, cara Vamos lá Vou catar aqui as ferramentinhas Uns matinhos, quer dizer Fazer as ferramentas, né Pegar fibra, frutinha Daqui a pouco eu subo esse nível aí Vou catar aqui umas paradas Eu ganhei o nível só correndo Caramba, hein Vamos lá Vamos lá É isso aí Quem sabe a gente consegue até domar um dino nesse episódio aqui, né Vamos ver Vou tentar Pra poder a gente já tentar domar pelo menos nosso primeiro dino aqui Pra dar proteção pra gente, né Vamos ver o que a gente consegue encontrar aí Se der proteção pelo menos pra fugir É a meta Bora lá Se tiver aí um Também um bichinho pra Desfarmar, né Que seria muito útil Odeio ficar pegando esses matinhos na mão Caraca, velho A porrada de raptor ali Não tem nada nem pra pegar ele ainda Acho que eles não vão vir pra cá agora não, né Acho que eles vão ficar lá por baixo Ficar bem aqui perto desse barranco mesmo, galera Aqui é um barrancão, ó As árvores ali, ó É bem alto, por sinal Qualquer coisa eu Puxo eles lá pra baixo Caio lá Né E eles ficam lá pra baixo Vamos lá Deixa eu dar uma upada aqui Ganhei aqui Vamos pô Peso Dois níveis Maravilha Coloquei aqui Ferramentas, né É Roupa Isso aí Precisa do que fazer essas roupas? Opa, já dá pra fazer Fazer picareta Só falta palha e madeira Ó Eu tô jogando no servidor No nosso solo, tá galera Não tô jogando nenhum servidor não Pago E A configuração também Dos níveis, né Tá um X mesmo Padrãozão Então Vai ser Vai ser um pouquinho difícil De ganhar os níveis aqui, beleza Não vai ter moleza não Ó Fazer a picaretinha Muito top Agora vou desbloquear aqui Fazer o resto da roupa, né Opa Vai ter que upar primeiro o fio Senão não vai Aê Ou faço a cama Não tenho couro também, né Não tenho nada O que é que é E a fogueira Fogueira é importante Nossa, eu tinha que limpar a mão, né Esqueci aqui Filma Equipa aí Fipa Fipa Aqui Vou jogar fora essas porcaria aqui Não tem que ir tanto isso na mão Podia ser opcional, né Beleza Isso aqui vai para fora também Senão como eu passo mal Aê Nossa, eu já estou quase no fundo Ai, come 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 Tudo bem Vamos lá Pegar Silex Vamos pegar Silex Aqui Galera Um pouco de pedra também Fazer um machadinho, né Um machadinho Aqui falta madeira Beleza Ah, dá para fazer uma tocha também Eu vou acender uma tocha Você fazer uma, né Para ganhar nível Fazendo as paradas aqui A gente vai ganhando nível Agora eu preciso de madeira, né Vou pegar madeira Aqui Agora Fazer um spike desse aqui Três As lanças Três lanças só, mano Por que que faltou Madeira, né Eu ia pegar mais madeira Aqui Tem lá que quebra, né Então vamos fazer uma quantidade legal Mais duas Vou fazer Cinco Beleza Vamos mudar uma opada aqui Em peso, né Porque De começo O boneco tem que carregar peso Ah, quem abriu já Essa bancada Desbloquei essa bancada aqui Galera Que é do mod Construção Essa bancada é para fazer Essas paradas aqui Entendeu Então Vou desbloquear aqui Vou tentar usar As construções do mod Sete Sete pontos O que que mais abriu aqui para baixo Ah, vai abrir o pilão, hein Daqui a pouco Vou desbloquear essa Esse saquinho aqui, né Vai Tá bom Beleza Guarda o resto agora O que que a gente pode fazer aqui Eu fiz já Cadê Aqui Cinco Muito bem Essa bancada O couro vai precisar para fazer ela Então tem que começar Tentar arrumar couro, né Tentar arrumar um couro Será que tem uns dodôzinhos por aqui Vamos dar uma volta aqui, galera Mesmo que Tá tenso aqui Não tá fácil Tá cheio de dino Eu fiz uma fogueira O que falta fazer a fogueira Pedra Vamos fazer a fogueira Fazer a fogueira ali Show Ganha nível, né Show, show, show Beleza Fogueira feita Vou pôr ela aqui no chão Fica aqui perto dessa bomba, né Que eu acho que é mais seguro Aqui na ponta, né Nesse local aqui Nessas veias de petróleo Eu acho É Vou pôr aqui Pronto Também um pouquinho de madeira Assim eu fico mais Dá pra pôr isso aqui lá Dá pra pôr um pouquinho mais Tá bom Só vou levar comigo Tô muito pesado Não Tô bem Tentar arrumar um pouco de couro Seria maravilha, hein O que pode ter por aqui Muito cuidado Opa Most Shops Maravilha, hein Ajudaria muito Most Shops, hein Valeu O Giga Não Ah, mano É o Giga Aquela cauda é o Giga Eu conheço, mano É ele Olha lá O Giga não tô só Você é louco, velho Isso é lugar de se nascer, velho Não brinca comigo, não, mano Bom Vamos evitar ir lá Olha, ele tá ali já Puta merda Você quer o quê? Flor rara, cara Você é louco Não, velho Olha aí Mano, o bichão come tudo Vai pra lá, meu Shops Vai pra lá Isso Puxa ele pra lá Caramba Onde eu vou arrumar flor rara? Onde eu vou arrumar flor rara agora? Olha o Giga Puta merda, mano Não tá legal isso, não Deixa eu ter que sair daqui, galera Olha ali Não, pô Não vai dar Ai Ai, 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 ai Ele tá aqui já, velho Praticamente Na minha base Na minha base não Na minha fogueira Ai, ai, ai Olha só, mano Que beleza, hein Não é possível, cara Cara, como é que começa assim? Não dá, velho Deixa eu recolher minha fogueira Recolher ela Vamos embora daqui Não, vamos embora Sem chance Aqui não é uma boa ideia Olha Um Giga enorme Chato que tem nesse jogo Chato que tem nesse jogo Esse barquinho aqui Opa Que daqui é uma boa Picareta De metal Que beleza Aqui Carne Eita, cara Deu carne E aqui Outra picareta Nossa, mano Vamos bater com a ferramenta Será que muda? Machadinho e picareta Perfeito, velho Olha Gente Três picaretas Estouro no norte Vem cá Ah Agora sim, cara Estamos começando bem esse jogo Tem mais lugar pra quebrar aqui Eita Ali é o que? Um tubarão? Não, não É um bicho morto Vou pegar couro Couro, 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 couro Maravilha Não deu couro, não E aí, mano Pô Um bichão desse aí Não me deu um couro Nossa, gente Que lugar, hein Olha lá Olha o tamanho da criança Velho Ele tá muito perto daqui, mano Muito perto Eu queria ficar perto da água Porque Não tenho nem cantil Deixa eu pôr mais Velocidade de movimento É Velocidade de movimento Vou desbloquear o que mais aqui Um baúzinho, né Um baúzinho Não Desbloquear baúzinho agora não Deixa aí Perim quanto Tá bom Perim quanto Deixa eu ver o que mais tem pra baixo aqui Opa, o pilão O pilão é importante Narcótico Começando bem Olha lá onde já tá o bicho Nossa, cara Ele anda tudo aqui, mano Aí ele vai vir aqui, mano Será que Acho que eu vou ficar aqui Dentro desse Desse barco, velho Quebrado É, mano Vai ser minha casa Perfeito Aqui Pronto Ó Desce aí Vou morar aqui Será que ele morde eu aqui dentro? Não sei Vamos ver Vamos ver Eu vou fazer minha casa aqui, mano Provisório Quebrar isso aqui, ó Dá outras paradas também Cata de metal Isso é muito bom É um metalzinho, né Galera, é isso que eu vou fazer Eu vou ficar aqui Querem saber Eu Eu não vou subir, não Deixa eu me hidratar aqui Tá, é Ó, tem outro baú aqui Mais machadinho Maravilha Caraca, velho É muito bom isso aqui, hein Já não preciso Precisa nem ficar fazendo Vou morar aqui dentro, ó Aqui dentro Decidi Ainda vou expandir pra cima depois Legal Vamos ver aqui O que eu posso fazer Acho que seria bom Desbloquear um baúzinho, né Gente Pra Não tem nível Não tem nível É verdade Não dá pra fazer Pra guardar umas coisas, né O que que falta Aqui Eu precisava de couro Pra fazer esse, ó Cinco corinho, velho Cinco corinho O que que é cinco corinho? É nada Vamos ver Se eu consigo arrumar aqui Eu tô pesado Tô pesado Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui É a sucata, né, mano Vou pôr essa fogueira aqui dentro Aí Aqui Vou colocar aqui no cantinho Aqui tá bom Não vai atrapalhar, não Vou deixar O que mais pesa aqui Madeira Dá pra deixar a sucata? Não dá É, eu não queria jogar fora, hein Ah Depois eu pego Isso aqui também Dá pra deixar lá dentro? Não A carne Ah, a carne Muito bem Vou levar palha comigo Palha leve Deixa aí Hum Vou começar a filmar ela Senão vai apodrecer E de início Tô precisando delas, né É o Pelagorn Isso aqui, né É Muito bem Nossa, cara Ele ali, ó Louco, mano Não é possível, cara Olha só a criatura, mano Olha só o tamanho Do bebezão, ó Mano Que início é esse De série, galera Já era Nossa, mano Vamos ver o que tem aqui Ele comeu tudo, cara Opa O que que lá Cachorro? Ah Androsarcus Pô, aquele bicho é da hora Seria bom, hein A gente conseguir domar um Não precisa de cela Não precisa de cela Pra montar nele É maravilhoso Ah Vou tentar pegar um Será que a gente consegue Pegar um Androsarcus Seria muito bom, hein De início, assim Aqui, ó Mel Temos mel, galera Ótimo Já, 25 mel Não vou pegar tudo, não Vamos tentar pegar um Androsarcus, galera Beleza? Vou fazer assim Colocar uns mel aqui Nos slots, ó Eu sei que a gente Captura ele com mel Vamos tentar domar um Vou tentar domar um Vou tentar que o Giga saiu daqui Porque tem dois, né Tem que tomar cuidado Pra ele não me dar um pinote É a coruja lá? Cusano? É a coruja Porra O bicho comeu tudo aqui, galera Olha só Se liga Se liga, pessoal Como é que tá aqui Ah, tem bastante Androsarcus É isso? Tem três, né? Três Androsarcus Tô me arriscando, hein Vindo aqui, hein, galera Não era boa, não, hein Mas vamos lá Eita, a coruja Se a coruja me ver Já era, né Mano Tem um dodôzinho Quem é? Quem é? Meu, me assusta não Pideiro Pideiro Vamos ver Não sei qual que eu puxo aqui Eu vou tentar puxar esse aqui, ó O mais fácil que tiver aqui pra mim Aqui lá tá embaixo da coruja Então Tá legal Vou tentar esse aqui Vem no melzinho Vem no melzinho Isso Vem no melzinho Vem no melzinho Vem no melzinho Vem no galo Vem no talipse Vai lá É isso Rola no pau aí Isso Vou jogar um outro aqui, ó Sete Será que ele vai lá? Tentar passar pra trás dele Não, 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 não O piteiro comeu mel Eu não acredito, mano Ô piteiro infeliz Vai ter os raptor ali, gente Ferrou, ferrou Ele tá vindo Sobe, 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 sobe Ferrou Uh Vamos chegar pra lá Ah 54 Morri Definitivamente Não foi a boa ideia Ai, caramba Tem nem cama Bora lá Vamos lá Nasce perto Por favor Não Ali Ali não, porra Olha Onde eu nasci Putz Não, porra Aí você me ferra, caralho Não faz comigo, não Meu Deus Corre Corre Isso é louco, mano Olha o local que me spawna com o raptor Sai, 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 micro Sai, micro Não, não, não Não tenho nada pra me defender, não Não, não, não Cadê o giga? Cadê o giga? Cadê o giga? Ele tava aqui Ele lá Olha lá Ele voltou lá na frente, velho Meu Deus Será que eu consegui catar o meu loot? Vamos lá Ele domina a área, né, mano Você vê? Ainda agora Ele tava lá na ponta, lá Me assustando Agora ele tá aqui Com menos porco Cata tudo aí Deixa eu jogar fora Isso aqui, olha Isso é um pé no saco Esses negócios aqui Opa, peguei as coisas erradas Ah, não Peguei a coisa certa Deixa eu pegar um coveiro aqui Cadê ele? Ah, não Ah, a gente foi lá pra cima Não vai ser uma boa A gente conseguir domar um porco desse aí, né, galera Acho melhor eu deixar pra lá, né Será que eu consigo? Ele tá lá Ele tá tentando comer porco lá, ó Vamos, Dodô Maravilha Agora vai Agora eu vou pegar meu corinho aqui Corre 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 Boa Eita, esse é escuro Mas o que se faz? Pesou? Cansou, né? Faz a bancada? Ó, tem madeira e palha Beleza Ó, pera aí Devia ter upado, né? Um pouco de vida Aqui a gente consegue desbloquear a cama Acho que já, hein, galera Aqui, ó Cama Muito importante Ó, spyglass Spyglass Maravilha Estamos indo bem Vamos lá Pegando os níveis devagar Beber água Vou desmaiar, mano Vai, 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 vai Subindo ali É um toporzinho E é isso aí Eu vou ficar intocado Naquele barco quebrado Até conseguir ganhar Uns níveis aí Mais ou menos Pra poder Capturar uns bichos E sair fora daqui Eu queria mesmo Virar um Agro Sarkis, galera Seria uma Uma ótima pra nós Pra poder ganhar O que que falta? Madeira Alguma madeira Que ele é forte Dá pra ganhar um mapa com ele É isso que eu vou tentar fazer Vamos lá Tá com fome? Come mel, filho Ó, carne Que eu estou apodrecendo Aqui, ó Carne Vai poder ser o nome Vamos lá Vamos lá Cadê o nosso barco? Esquema aqui, ó Cadê eu vou pôr Vou pôr aqui Porque aqui acho que ninguém veio morder ela, né? Aqui, ó Vou parar aqui em cima Aí Fiz um baúzinho Mas agora Nem precisar do baúzinho, né? Deixa eu ver Vou pôr aqui Vou pôr aqui 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 eu posso guardar as ferramentas Maravilha Pôr esses mel aí também Coloco As outras paradas Lá Ela fica mais protegida aqui dentro Ó Aqui não Aqui Esse barato Dá pra aprofundação lá em cima Tá, rapaz Olha aí Dá pra aprofundação aqui Legal Acho que eu vou fazer assim, ó Construir aqui em cima Por enquanto Vou colocar uns pés aqui Pra baixo, né? Pra ser Tudo bem Aqui Pontinho Só provisório Aqui Aqui em cima Eu faço um barraquinho Tô protegido deles Né? E é isso aí Maravilha Aqui Aqui Pronto Vou pôr com o batente aqui Deixa eu ver Portinho Um pouquinho Deixa eu ver Se é isso aqui Acabou Perfeito Ó Aí Pra cá Acho que vou pôr uma janela Aqui daqui Eu ganho Nesse cantinho Eu ganho bastante visão Né? Aqui Eu tenho uma visão boa Nossa Perfeita Aqui E essa outra Esfumar Não 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 Tô aqui também Vou ter mais visão Perfeito Ó Vamos catar agora mais recursos Né? Tem que Enganchar pra descer Ó Tem que Espero que Enrosque os dinos também Né? Dá pra passar aqui Beleza Olha quem tá aí Olha quem tá aí Olha quem tá aí Ah Pilata Me achou Né? Aí Aí Que beleza O bando Me achou Vim na hora Que eu ia sair Vamos lá Quatro níveis Um pouco Peso Ele entrou Mano Olha ali Ó Ah Pela Tapa Vai destruir Fri no que aí Estruir o meu baú Né? Seu safado Acertei aqui Ó Ah Ele quebrou Meus baúzinhos Morre 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 Deu hit Vem Ali Outra Ó Ó Ah Vou te matar Não Derruba não Nossa Mano Onde ele me jogou Deu ruim Nossa Eles invadiram Meu barquinho Acho que eu tinha que ter fechado A entrada ali Né? Pra eles não entrarem Ficarem lá de fora Olha lá Morde forte Em Filho da mãe Maravilha Maravilha Três Corinho Boa Tem mais um aí É dois Né? Que lá Ficou enroscado Lá Não consigo pegar minha comida Aqui? Consigo Tô precisando Você tá matando esse outro Raptor Corria E tem Não, peraí Deixa eu botar essa outra Carne aqui Pra queimar Olha lá Outro Raptor Correu lá pra trás Vou te catar Safado Ah, boa Tá achando que Você vai invadir assim Meu Meu império Tá tudo certo Com quatro Manso ainda E aí Safadinho Nível 24 Vai morrer Vai morrer Vai 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 Bacana Muito bem Ele é cabiçudo Ficou enroscado na linha Pelo quengo Pelo quebrou Ah, meu baúzinho Quero couro Maravilha 60 couro É Preciso de recurso Não é? Dá pra pegar aqui tudo Pegar, né? Foi a boa Foi a boa De certa forma Funcionou A armadilha Aqui Vou fazer Galera Deixa tudo aqui Fazer cama Na cama Exatamente Agora eu tenho couro Couro Madeira Falta madeira Vou ver se eu tenho madeira aqui Liga um pouquinho aqui Presta essa madeira aí Falha 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 Ficou 80 falha Falha Fibra, né? Show Ué Ficou a cama Nesse lado Três níveis Beleza 200 quilos Tá bom O que tem mais pra abrir aqui, galera? Vamos dar uma olhadinha Fósforo Fósforo é importante Seringa Não Panela Agora também Não Opa Aqui Olha Pode abrir Estiluzinha Você Show Agora que podemos fazer ferramentas Armas pra caça A clave A clave A clave é boa Também pra domar Canoa Não, canoa Eu não vou usar agora não Por enquanto Tamo Tamo Bem Tamo Bem É Cimento Vamos meter esse telhado A mais Vai ficar Chique Vai Tá brincando Ó A janela A janela Põe a porta ali também Aquelas abertas Pra poder ter a visão Gostei dessa janela E bem grande Melhor do que as do jogo mesmo Como que a gente consegue domar Um Andresar Isso aqui tem mel Foi aqui onde eu peguei Cadê, cadê, cadê Tem mel Aí 19 mil Vamos lá Não era você, não? Zirou Não era ele, não Aqui é outro Vamos lá Calma Calma aí Calma aí Toma Cadê o outro? Meu Perdido Solta Lá na frente Não era esse ainda Então Que nível é ele? 35 também? Era um outro ali, né? Fica aqui No cantinho Isso Vou levar eles lá Vou deixar aqui Não Deixa ele estar protegendo a minha base Vou deixar um pelo menos Né? Vem, meu filho São fraquinhos São fraquinhos Mas já vai ajudar Galera Vou tentar pegar aquele Mais bolado Ele está lá Quer ver? Acho que ele ainda está aqui Quer ver meu histórico? Esse aqui já foi 37 Vamos lá Vou tentar dar uma ura Falar 160 Vou marcar ele Para saber qual é Eu vacilei Devia ter feito isso Marca ele Que ele já sabe qual é Eu fui e dei comida Para o errado Vamos lá Vamos lá Não é difícil O difícil é Os níveis altos Assim Porque ele vai te derrubar Entendeu? Eu acredito ainda Que ele vai me derrubar Mais uma vez Ainda Eita Apareceu um ali Se eu morder Eles vão atrás de mim Né? Eu queria separá-los Tá bom Vamos lá 4 Bora Vamos lá Portão Isso que eu quero Quer ser o boladão Tá indo Tá indo Não cuidado no vermelho O vermelho que Derrubou a gente É um raptor que tá correndo ali Só que eu tenho uns passinhos Eu vou morrer de novo Se ele me soltar perto Só tá perto do meu dino Eu vou te domar Eu vou te domar Ah, vou Vou Calma aqui Vou voltar a pé Eu vou te domar, safado Isso é forte Mas Vai ser meu Depois de 500 mortes Vai dar bom E o gig Olha lá Ele se roscou nas pedras Olha lá Eita Dá até pra domar ele ali Se tivesse recurso Né Aqui ali Narcótico e flecha Já tem as horas Olha lá Dá até pra matar ele Chega ali por trás Deixa eu só ver se eram os raptor mesmo Que tava ali Busquei uns passos Correndo Pode também ser um Um galo e mimo Né O barulho deles correndo É bem parecido Olha, tem mais mel aqui já Beleza Opa, tá dando topor lá no meu bicho Quem é? 60, mano Quem que tá mordendo ele assim? Ataca, filho Ataca aí Quem é? Como é isso aí? É outro porco? Deixa eu isolar no pau lá Deixa eu isolar no pau Morreu Meu André Sarkos morreu Aquele lá 30 É fraquinho Vamos tentar pegar esse aqui, ó Quero ver se aquele vai matar Tá lá em cima Ah, rapaz Vamos lá Aproveitar que o Giga tá enganchado Ah, agora acho que eu dou um moílo, hein Vamos, vamos, vamos Venha pra mim Show Esse aqui é meu Esse é meu Olha lá 246, galera Muito bom Muito bom, muito bom Esse aqui agora Vai comer esse aqui Pra vingar aquele, né Não, filho Faz comigo não Quer matar? Vai Vingar, vamos vingar Ele cata bastante couro Vou deixar ele comer Vou deixar ele comer Safe, né Ele é grandão Mas ele se enrosca fácil Tá ligado Show de bola André Sarkos na área, galera Conseguimos domar o André Sarkos Vou pegar esse mel aqui Vou comer Aqui não Aqui Tá acodrecendo Deixa eu acarnei com ele Essa aqui Essa aqui vem pra mim Essa aqui eu vou pôr na bancada, né Mais um nível Rapaz 7 mil Tá bom 7 mil de vida Você tá como aqui Você é o que? É a fêmea também, né Tem pra ser macho E pedir tirar uns fiotinhos Logo de começo, né É É isso aí, pessoal Vou encerrar por aqui Esse episódio Tá bem longo, né Se gostaram Deixa o like, galera Compartilha Se inscreva no canal Dê essa força pra nós aí E até o próximo episódio Falou, valeu